Agora que você sabe do seu papel nesse projeto, estamos aqui para discutir as plataformas envolvidas nele. Estamos aqui para falar um pouco do Sabiá, da plataforma PNTD e da própria plataforma de telediagnóstico. Vamos juntos! Vamos à nossa aula 2 do treinamento técnico, apresentar as plataformas Sabiá, PNTD e telediagnóstico. É bem importante que o técnico tenha o conhecimento dessas plataformas, porque os profissionais estão em constante rotação. Às vezes sai um profissional, entra outro profissional e você é o primeiro suporte que eles vão ter acesso. Então pode ser que eles perguntem a você, e agora? O que eu tenho que fazer para dar continuidade a esse serviço? Ou nessa fase de implantação, que é muito importante que você esteja alinhado conosco nesse cadastro desses profissionais. Então vamos ver lá como é que essas plataformas conversam. O primeiro passo é acessar o site do Telesaúde, telesaude.pe.com.br, serviços, telecardio.pe. Feito isso, você tem informações gerais, é importante dar uma lida sobre isso e clicar aqui em Telescg. Ao clicar no Telescg, você tem acesso às duas plataformas, tanto a PNTD quanto a Sabiá. O primeiro passo é fazer o cadastro desses profissionais. Bem, o técnico de informática tem que estar ciente de três sistemas que, nesse processo, andam diretamente interligados. Plataforma Nacional do Telediagnóstico, a PNTD, que é onde a gente cadastra os profissionais de saúde através da plataforma Sabiá. Então essas duas já estão diretamente interligadas. Para que eu preciso da Plataforma Nacional do Telediagnóstico, a PNTD? Bem, para poder ter acesso aos pacientes que fizeram o exame, aos relatórios de exames do município, para que você tenha acesso a resultados de laudos passados. A plataforma Sabiá é exclusivamente para a realização de cadastro. Então, quando você clica na PNTD, ela já te leva para a plataforma Sabiá. E o instalador do Telediagnóstico, ECG, que fica instalado no computador em que você faz a configuração. Então, quando o paciente vai realizar o exame, ele vai precisar desse instalador para poder realizar o exame, que é quem vai se comunicar efetivamente com o equipamento de TEL-ECG, o equipamento TAB que vocês recebem, por exemplo, ou outros que sejam homologados pelo projeto. Então, esse telediagnóstico precisa estar instalado na máquina, pelo técnico e configurado, porém, sem que o profissional esteja cadastrado no Sabiá e no PNTD, ele não consegue a realização dos exames. Então, esses três sistemas precisam ser bem compreendidos por vocês, que são técnicos que vão nos apoiar nesse suporte e efetivamente acompanhar os testes e configurações iniciais. Nesse ponto, vamos simular um cadastro através da plataforma PNTD, Plataforma Nacional de Telediagnóstico. Profissionais, clique aqui. Seja o profissional novato ou um profissional que faça parte da equipe. Então, como o rodízio é muito grande, é importante que vocês conheçam esse processo de cadastro de profissionais. É só você clicar em Cadastre e preencher todas as informações do profissional. Caso você tenha acesso ao Cadastro Nacional do Estabelecimento, caso você seja cadastrado no Guinness como técnico, você também pode efetuar esse cadastro. Se você não tiver, você consegue se cadastrar no Sabiá, mas você não consegue se cadastrar na plataforma Telediagnóstico. Vou simular aqui o cadastro de uma profissional de saúde. As informações já foram preenchidas, mas vale salientar que caso o profissional já seja cadastrado no Sabiá, por conta de algum outro programa do Ministério, do Nasus, por exemplo, ele vai informar que o CPF já pertence e já está cadastrado com outro usuário. Então, esse profissional pode utilizar o mesmo cadastro do Sabiá que ele já tenha. Caso ele não tenha, é só aceitar os termos e cadastrar. Então, você preenche todas as informações juntamente com o profissional de saúde. Caso esse profissional já seja cadastrado na plataforma do Sabiá por algum outro programa do Ministério da Saúde, é importante que ele efetue o login e senha e não efetuar um novo cadastro. Nesse caso, esse profissional nunca fez nenhum cadastro no Sabiá, é só aceitar os termos e clicar em cadastrar. Pronto! Aparece aqui a mensagem de que seu cadastro foi realizado com sucesso. Porém, antes de confirmar, acesse seu e-mail e clique no link de confirmação para ativar sua conta. Por isso, é importante que o profissional esteja ao seu lado ou que você tenha contato direto com ele para solicitar que ele acesse o e-mail e faça a validação dessa conta. Chega a mensagem, a caixa de e-mail dele, Sabiá a ativação de conta. Nesse instante, ele deve acessar o link para poder liberar e ativar a sua conta. Sua conta foi confirmada com sucesso. Faça o login abaixo para seguir com a atualização. Aí o profissional acessa com o e-mail e a senha que ele acabou de fazer o cadastro. Pronto! E vai pedir algumas informações para ele se atualizar. Como é um treinamento, eu vou passar, mas é importante que o profissional atualize esses dados. Cadastro realizado. Aparece esse botão, Voltar para a plataforma PNTD. Nesse instante, o profissional... Clique em profissional, clique aqui. E ele vai pedir para que você confirme alguns dados. Ele já traz alguns dados pessoais da plataforma Sabiá. Então, a plataforma nacional está interligada diretamente com a plataforma Sabiá. Caso o profissional já tenha cadastro, ele vai pedir... Vai trazer essas informações da plataforma Sabiá. Então, o profissional precisa atualizar outros campos. Informações pessoais. E principalmente informações de dados profissionais. Sem essas informações, não é possível realizar o cadastro. Caso o profissional não lembre, você pode auxiliá-lo entrando no site do Kinesi. Mas, nesse site, ele pode colocar informações do estabelecimento que ele trabalha. Ou consultar diretamente os seus dados pelo perfil profissional. Então, você pode consultar também pelo estabelecimento. Procap. No caso, essa profissional, ela é do Procap, que eu estou cadastrando, de maneira fictícia, tá? Copie as informações. Então, para que a gente possa fazer o teste do equipamento, é muito importante que o profissional, ele seja com o perfil de realizar exames. Quem define isso é a equipe de atenção básica, né? Não é um técnico de informática. Mas, geralmente, é um profissional de enfermagem, um técnico de enfermagem, ou um auxiliar que está apto à realização daquele exame. Do seu lado, para fazer esse teste inicial, é importante ter algum desses perfis que seja definido. Então, um profissional apto a realizar o exame. Vou pegar as outras informações. Profissional e preencher. Pronto, preencher as informações da profissional. Caso ela tenha registro, é só colocar as informações e clicar em salvar. A plataforma está salvando essas informações. Pronto, o autocadastro foi realizado com sucesso. Porém, nesse instante, ele informa aqui para aguardar, esperar a aprovação do núcleo estadual. Por isso, é muito importante que essa validação venha com antecedência, tá? Então, a gente pede que o pessoal da atenção básica envie essa planilha, autorizando as pessoas, para que a gente possa validar antes do dia do técnico e ir na unidade fazer o cadastro, tá? Sem essa liberação, geralmente, da gestão, tal coordenação de atenção básica ou gestão, a gente não faz essa liberação do cadastro. Isso até para evitar que pessoas se passem por profissionais para poder realizar esse cadastro, tá? Então, é muito importante que esse cadastro seja enviado para que a gente tenha a lista dos profissionais que vão se cadastrar e possa fazer essa liberação do cadastro. Feito isso, vamos para o segundo passo. O profissional já está cadastrado, tanto na plataforma Sabiá, com os dados atualizados no PNTD. Vamos testar esse envio do exame por parte desse profissional. Pronto. Quando o pessoal do Núcleo fizer a validação desse profissional, é só ele entrar novamente na plataforma Sabiá, efetuar o login. Se você tentar fazer o acesso com o Sabiá, ele der esse erro, é algum probleminha de comunicação com a sua senha. É só você voltar e fazer novamente seu login e senha. Quando você volta, ele já aparece para você o teu perfil. Agora que eu sei que o pessoal do Núcleo validou o meu cadastro, é só eu vir em Serviços, Telecard PE, não pode esquecer esse caminho, Tela ECG, e vou para a plataforma de Telediagnóstico. Pronto. O pessoal já validou o meu cadastro, agora é só eu vir aqui em Profissional, clica aqui. Aparece a plataforma Sabiá, para que eu faço o cadastro. Clicar em Entrar, pronto. A partir desse momento, eu estou logada na plataforma. Para testar se está funcionando o envio do Tele ECG, ou para realizar um exame, é só eu vir aqui na plataforma de Telediagnóstico, que o técnico já deve ter instalado e configurado, tá? Clico na plataforma de Telediagnóstico, E é comum que ele leve um tempinho para fazer a inicialização da aplicação. Se o profissional não estiver cadastrado, e não estiver liberado, não tem como ele fazer a realização do exame, tá? Então, a partir desse momento, a própria plataforma de Telediagnóstico vai se comunicar com a autenticação que foi feita lá pelo Sabiá. Caso o Sabiá não tenha sido aberto, você pode iniciar o login, Clicar em Iniciar Login, e ele vai se comunicar com aquele login que a gente fez. Ele aparece isso aqui, ó, dizendo que a verificação foi feita, de maneira correta, fecha a janela, pronto. E aí, a partir do momento que eu fecho a janela, é só escolher o meu estabelecimento. Nesse caso, o profissional tem mais de um vínculo, ele tem que escolher o estabelecimento ao qual ele está trabalhando no momento, tá? Se acontecer de ele ser um profissional de várias instituições, mas geralmente vai aparecer apenas um município e um estabelecimento de saúde. Ele confirma aquele estabelecimento ao qual ele está vinculado, ele está trabalhando no momento, e pronto. A partir desse momento, ele vai checar as informações dele, se não estiver aparecendo, isso é um erro, tá? Ele precisa sair, entrar novamente, e a gente precisa observar o modo de recebimento, se o equipamento está configurado. Nesse caso, a gente está fazendo a configuração do TAB, então está correto. Caso o município tenha outros sistemas, outros equipamentos que tenham sido configurados anteriormente, ele deve selecionar a opção daquele equipamento que está configurado. Geralmente, isso é feito apenas uma vez, tá? Mas no nosso caso, está correto, é o equipamento TAB. A partir desse momento, ele clica em novo exame. E aí, ele preenche informações do paciente para poder fazer um teste. Pode ser até você mesmo, tá? Você técnico de informática, você se dispõe lá para poder testar o equipamento pela primeira vez, colocar informações do paciente. Se já for cadastrado, você pode pesquisar. Se for um novo paciente, você coloca um novo paciente. É preciso também ter um profissional solicitante, que nesse caso é o médico da unidade. Caso não tenha esse profissional cadastrado, não é possível realizar o exame, tá? Então, o médico também precisa ser cadastrado para que o profissional que esteja apto a realizar possa fazer esse vínculo diretamente com esse médico. Caso não esteja, ele não consegue, a gente não consegue fazer esse teste. Escolha o profissional, o médico que solicitou o exame, clica em próximo. É necessário que o profissional, ele faça o treinamento do profissional para que ele saiba exatamente o que colocar aqui, tá? Mas, geralmente, os profissionais de saúde sabem muito mais que os técnicos de informática disso aí. Essa é a área deles. Nossa parte é só mostrar como é que a gente testa realmente esse equipamento. Clica em próximo. Estou simulando aqui um paciente, tá, gente? Só para a gente fazer a realização desse teste. Pronto. Nesse instante, a gente coloca receber o traçado. Se o equipamento não estiver conectado ao equipamento, ele vai, quando eu colocar, ele vai dar uma mensagem. Tente reconectar o equipamento para poder receber o traçado. Nesse instante, não é necessário que todo o equipamento esteja conectado e vinculado ao paciente. A gente pode colocar só os ganchos coloridos para poder testar o traçado, tá? Mas o equipamento, ele precisa estar configurado e ligado ao paciente. Pronto. Acabei de conectar o aparelho. Porém, eu já tinha aberto o programa antes, né? Então, é importante observar que a recepção do sinal está inativa e que o filtro de linha de base está dignificado. Então, vamos ver se ele funciona reconectando o aparelho. Desejo reconectar. Sim. Reiniciando o aparelho. Aparelho reiniciado com sucesso. Pronto. A recepção, ela já fica ativa. Então, eu conecto as quatro bases ao paciente e teste, né? Que pode ser você mesmo o técnico se o profissional estiver do seu lado. E clico em iniciar traçado. Opa, já tinha clicado em iniciar. Iniciando a leitura do traçado. Pronto. Para fins de teste, a gente só conectou os pontos coloridos, tá? O verde e o amarelo do lado esquerdo. Verde embaixo, amarelo em cima. E do lado direito, o vermelho e o preto. Embaixo, o preto. Em cima, o vermelho. Isso só para fins de teste, tá? Então, se o equipamento, ele ficar emitindo o traçado, significa que, tecnicamente, a nossa parte terminou, né? A gente cadastrou aquele profissional, pediu para ele logar, simular um paciente. E aí, a gente colocou os pontos para que ele possa iniciar o traçado. E a gente testou esses traçados, tá? Então, esses traçados, eles estão sendo recebidos. Se a gente para de... que tira ou interrompe algum ponto, aparece, né? Que aquele ponto foi desconectado. Mas aí, a gente testa todos os traçados, vê se está tudo funcionando. E aí, tecnicamente, aquele ponto está apto a realizar os exames a partir daí. Porque tem os profissionais que já estão cadastrados, o equipamento já foi instalado e configurado e testado nessa simulação do paciente. Feito isso, nossa parte técnica, por esse momento, finalizou, né? A gente considera que esse ponto, ele está apto à realização de exames. Então, pessoal, quando vocês concluírem o processo da identificação do traçado no sistema, é necessário que vocês possam convidar um profissional de saúde para fazer o eletrocardiograma, certo? É necessário informar que seja gravada pelo menos três traçados para poder enviar para o pessoal de Minas Gerais laudar esse eletrocardiograma. Então, é necessário que o D2 longo possa finalizar a leitura para que possamos fazer a primeira gravação. finalizou, ele vai selecionar novamente, né? O D1, o D2 e o D3. Quando concluir, clica em gravar. Você vai ver do lado esquerdo do teu monitor que o primeiro traçado foi gravado, ele fica exatamente em verde, certo? Posteriormente, você pode novamente deixar lendo o D2 longo até o térmio e clicar em gravar quando todo o D1, D2 e D3 tiver feito todo o processo até o térmio. Você grava. E, por final, deixa o D2 longo até o térmio, fazer a leitura. Posteriormente, o D1, D2 e D3 também tem que estar ao térmio. Quando concluir, grava. Gravado os três traçados, clica em finalizar. Quando você clicar em finalizar, ele vai ser enviado para o pessoal de Minas Gerais fazer o laudo. Então, é necessário que o profissional de saúde ele tenha acesso à PMTD. Eles ficam na PMTD e na plataforma do eletrocardiograma, que é esta aqui, e fica no status de exames não enviados. Posteriormente, quando o pessoal de Minas Gerais receber esse laudo, essa parte do telediagnóstico vai mudar de status. Então, você pode clicar em atualizar dados, atualizar sistema, para que ela vá mudando de status. Então, aqui você pode observar que em exames enviados, estava não enviados, agora está enviado. E o próximo é últimos exames laudados, certo? Que é exatamente o laudo que vai vir de Minas Gerais, informando, provavelmente, que há um problema técnico. Por quê? Porque o traçado não foi suficiente para laudar, porque a gente não colocou todos elétricos. elétricos, certo? Depois de enviado, os últimos exames, ele fica na plataforma, exatamente em fila. Para visualizar o exame, só é clicar em visualizar laudo do lado direito do seu monitor. E ele será, e ele irá mostrar para vocês um PDF com o exame já laudado e as informações do traçado. Certo? Assim que receber, como eu informei, o laudo, ele vai estar com ausência de sinais de eletrocardiógrafo que impede análise. Então, foi um exame que foi feito como teste, é necessário que todos os eletrodos estejam posicionados corretamente, por isso que é necessário um profissional de saúde que possa fazer o exame e enviar o exame pela plataforma. Logo abaixo, vai mostrar para vocês também os traçados que foram gravados. A gente pede, no mínimo, gravações para que o pessoal possa realmente fazer o laudo. Aí, se tiver com falta de traçados, vai dar um erro técnico. Então, é necessário que estejam realmente todos os eletrodos posicionados corretamente. É isso. Então, vale a pena resumir nesse vídeo 2. A plataforma SABIAR é exclusivamente para a realização do cadastro. Então, todos os dias os profissionais terão que acessar essa plataforma SABIAR para poder ter acesso à plataforma PNTD, que é onde tem todos os exames que já foram realizados. E durante a realização dos exames, eles precisam acessar a plataforma de telediagnóstico. Então, essas três plataformas andam em conjunto, nunca separadas. Fique atento para orientar os profissionais de saúde. vamos juntos! Vamos juntos!